Oi galera, já tô aqui na Beleza do Bem, daqui a pouco começa a feira, vamos ver se eu consigo ver as meninas. Eu quero muito ver as meninas, vai estar difícil, bem difícil. Novidade pra quem me acompanha essa vez, eu tô na sala de imprensa, gente. Então eu acesso a sala de imprensa. Bom dia, gente. Acabei de chegar aqui no centro de convenções da EMI. Minha credencial dessa vez é de imprensa, espero que eu consiga ver as blogueiras. E eu vou tentar fazer blog pra vocês, pra vocês verem como que tá o evento. Olha como tá a entrada da feira, tá cheio de visitantes, tá cheio de caravana. Lá que a boca começa a feira, galera. Oi gente, é nove horas, mas eu tô indo pra passear, o pessoal ainda tá se arrumando. E aí vamos dar uma voltinha pela feira, então a gente vai ver se eu consigo ver as meninas. O estande da Lola sempre é o mais colorido, na Beauty Fair também é muito legal. Eu nunca gravei vlog, tipo, me com meio vergonhadinha, gente, então desculpa. Ah, as meninas. Espero que eu ache uma tomada. Oi, que delícia. Oi. Oi, que delícia. Tá te comendo Vem, vem, vem pra você Agora faz uma roda pra gente Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem já sabe oi oi olha só oi 1 2 3 3 3 3 3 hoje eu estou aqui para o colos colos é a tecnologia da maquiagem da mulher moderna da mulher bonita agora eu vou começar hoje as meninas estão aqui baixou um pouquinho o som o som o DJ é gente bonita quem gosta de maquiagem olha quem está chegando agora estou guardando esse café mas essa festa já é remodada 67 vezes 66 está com 67 olha isso olha isso 250 hoje a gente embora aqui o 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